A gente vai falar das informações aqui do último concurso, a gente tem um histórico de concursos, o concurso da Polícia Rodoviária Federal, os novos, que você conhece, a gente teve ele 2003-2004, depois 2008, 2009, 2013, 2018, 2022, 2021, desculpa, que era para sair 2020. Então a gente tem aqui, sobre os últimos concursos da PRF, 2018, a gente teve dia 25 do 7 autorização, aí a gente teve dia 19 do 10, 86 dias depois da escolha da banca examinadora, o edital foi dia 29 do 11, então da banca para o edital teve 41 dias, e a gente teve 66 dias do edital para a prova. Eu lembro que antes disso aqui eu tinha feito o hashtag, se fosse verdade, e eu coloquei 49 dias, 48 dias entre a prova, o simulado da Polícia Federal e a gente fez um editalzão que saiu, você lembra? O nego me xingou para caramba porque era impossível ter um prazo tão pequeno mesmo que fosse verdade entre edital e prova. Eu coloquei 48 dias, a prova veio com 49. Então o tempo é curto, basicamente o que a gente está falando aqui, que é para você estudar para concurso público, é assim, quando você chegar ali no edital que tem 66 dias, o game já está perdido se você não começou a estudar, não vou mentir. Começou a estudar com o edital aberto, o que você vai ganhar? Experiência, você vai ver que tem que estudar de verdade. Quando escolhe a banca já deu merda, galera, porque você tem 107 dias ali, 107 dias já deu BO, 107 dias dá 3 meses e pouquinho, já deu merda também. Agora, da autorização para a prova, também a gente teve ali, o que? 3 meses, 6 meses. Que hoje não demora tanto assim, mano. Não demora tanto. Porque os órgãos já estão todos engatilhados, cara, falam, meu, vai ser autorização, já tem tudo aqui. Mas ainda assim, 6 meses é um prazo muito pequeno para você se preparar para a prova, por isso que quando a gente fala, a gente está hoje, julho de 2022, a gente está na melhor fase para o cara começar a estudar. Por quê? Porque o cara para começar a estudar, ele está sem a carga, a gente tem a matriz WeiserHauer, né? E tem coisas que são importantes e urgentes, vira crise, é como você estudar com o edital aberto, e coisas importantes e não urgentes, que é planejamento. Então você estuda antes do edital. É, eu gosto daquela frase assim, no meio da adversidade é tarde demais para ser cauteloso. Ali, meu amigo, qualquer porra que você fizer, está bom. Tem gente que gosta de criticar a gente e falar assim, é, mas aí quando está o edital publicado, vocês estão vendendo o curso. Sim, normal. Muita gente está começando porque o edital foi publicado. Vou dar um exemplo, saiu agora a Polícia Civil de Rondônia. Tem um monte de gente que começou agora. Aí você fala assim, o que você acha, Príncipe? Fala, eu, com toda sinceridade, eu entro na sala e falo, eu acho que você não vai passar. Não, mas tem também... Me prove o contrário. Não, tem os fora da curva, o cara tem a base do fundamental e médio. Existe? Existe, pô. O menino, eu sempre esqueço o nome dele. Ele abandonou a EFOM, no meio do curso de formação da EFOM. A EFOM é foda para entrar, que é a instituição militar. Ele veio aqui, mano, bancou dois meses aqui. Ele era bom de português, muito bom de matemática, muito bom de física, muito bom de física. E ele estava com dificuldade nos direitos. Falei, mano, direitos, quantas horas você estuda? Ele falou, Renan, EFOM estudava oito, nove horas. Falei, mano, eu tenho que estudar doze. Você não está fazendo nada, teu pai está de bancano. E passou, ele passou fora das vagas, mas está fazendo curso de formação agora. Não, fez o curso de formação passado. Acabou entrando nas vagas. Então tem que começar a estudar antes. Aí a gente teve 2021, que é o mais recente aqui. Olha aí, dia 24 do 12 de 2020, a gente teve autorização. Sete dias depois teve a escolha da banca. Olha lá, chega doeu o coração. Ali entre autorização e banca foi 86 dias. Olha o que o Aprijo falou que já está tudo engatilhado. Entre autorização e escolha de banca, sete dias. Aí olha aqui, entre autorização e escolha de banca edital. Escolha de banca edital, 18 dias. Agora olha para cá, 86 dias, 41 dias. Só para um pouquinho nesse ponto aí, Evandro. Está lá, 2 do 2, não, quando foi a prova? Foi em fevereiro ali, né? Fevereiro. 3 do 2 de 2019. Isso, 3 do 2 de 2019. Nesta data aí, Evandro, o edital tinha 500 vagas. E eles já anunciaram, depois de todas as etapas, que eles iam levar mil ao invés de só 500. Então eles fizeram uma primeira academia, foi a do Leone, inclusive. Mil cabeças lá. E o edital só tinha 500 vagas. Depois disso, eles autorizaram a chamar todos os excedentes. E aí fizeram mais um curso de formação. Nesse momento ali, você olha para 2019, o que é comum? Aqui nesse grupo agora, aqui no chat, você vai ver gente falando. A próxima prova é quando? 2026, 2025? Quem que falava que ia ter prova em 2021? Todo mundo falava, não, não vai ter nada. Eu tomei tanta porrada. Por falar que ia ter. Porque igual eu estou falando que a Polícia Federal vai estourar, vocês nem vão ver. E se bobear a história esse ano ainda? Mês de setembro vai ser o mês determinante. Você viu a LDO? Eu vi. Então, eu li a LDO inteira. A LDO, ela faz a reserva, ela faz a reserva de despesas específicas. Se você souber ler a LDO, eu bati o olho na LDO, eu falei, aqui ó, reserva para o Poder Executivo, na Segurança Pública, e eu sei aonde a Polícia Federal mexe ali. Então, resultado, a probabilidade de você ter um concurso saindo, tomara que eu esteja errado e não saia. Tomara que saia. Esse ano é de eleição. Esse ano é um ano, cara. Existe ano de ser aprovado e ano de preparação. Esse ano é eleição. Esse ano é a porra do ano de Copa do Mundo. É o ano da galera que está bem difusa. É o ano que quem se acordar e preparar vai chegar bem. Mas, pô, quem diria que ia sair em 2018? Não ia. Nem em 2018, tá? Porque esse concurso estava aventando desde 2016. Aí vai sair em 2016, 2017, 2018. Lá para maio de 2018, uns dois meses antes da autorização, o pessoal estava bem cético. O pessoal reclamando. Será que vai sair de tal? Só vai sair ano que vem. 2018 já tinha esse papo, galera. Isso, vai sair em 2023. E veio dois concursos no processo, né? Está rolando uma academia. Temos lá 600 e tantos alunos. Nós temos ali também ainda excedentes, que eu acredito que devam ser chamados também. E isso em nada interfere, necessariamente, para você ter uma prova no ano que vem. Você quer um exemplo? Eu passei no concurso de 2008. Eu fui excedente. 2008. Eu estava... A galera entrou em fevereiro de 2009, a primeira turma. Logo no mês de 2009, saiu outro concurso para o Polícia Rodoviária Federal. Aí deu uma confusão danada, porque tinha a galera de 2008 que estava excedente e a galera de 2009. O concurso de 2009 agarrou. A minha turma foi chamada em 2011. E depois foi chamada a turma de 2009. Então, é assim, é muito comum essas atrapalhagens de um concurso atrapalhar o outro aqui, tá? Até por isso vai vir a lei geral dos concursos. Aí, ó, quando chegou em 2001, 2021 foi foda. Porque a Polícia Rodoviária fez bem cara de PF. Porque é PF que faz isso. Que é autorização, banca e edital, tudo junto, assim. Às vezes uma semana. Aí, ó, de sete dias vem a banca, a galera se assustou. E o ruim é que a galera fica pedindo o edital. Aí, quando sai rápido assim, eles reclamam. Aí veio o edital, dia 18. E aí, o que teve? A gente teve um respiro aqui por conta da pandemia.